Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal? Bom, eu estou gravando esse vídeo de aviso aqui rapidinho para comunicá-los que daqui a pouco entre 9 e meia e 10 da noite estaremos ao vivo jogando The Evil Within 2 galera. Esse jogo esperado aí por todos, finalmente a gente vai estar jogando em live stream, fazendo uma maratona até zerar, então o link está na descrição. O motivo pelo qual não estamos fazendo essa live no nosso canal principal, eu vou deixar um link também para um vídeo que explica o porquê as lives não estão acontecendo aqui por hora, por enquanto no dia 15 de novembro as lives voltam para esse canal aqui. Tá galera, o vídeo está lá explicando, vou deixar o link para a nossa live daqui a pouco então, eu espero todos vocês para a gente jogar, vai ser uma maratona hoje, amanhã, domingo, segunda, enfim, não sei, a gente vai até zerar e a gente vai jogar muito The Evil Within 2, espero vocês, até daqui a pouco, tchau!